E o Papa Francisco cumprimentou a ministra da Cultura do Brasil, Margarete Menezes, depois da bênção final da audiência geral nesta quarta-feira, na Praça de São Pedro, lá no Vaticano. Quem traz os detalhes pra gente é o nosso repórter Alain Ribeiro, que tá de volta com a gente. Alain, é com você. A gente teve um probleminha técnico com o Alain Ribeiro, mas amanhã ele... Já deu certo? Então tá. Alain, é com você. Boa noite, Keis. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, Margarete Menezes cumprimentou o Papa depois da audiência geral no dia de ontem. Ela presenteou o Papa com uma biojóia, uma peça artesanal produzida com escamas de peixe feita pelo Grupo Sereias da Penha, lá de João Pessoa, na Paraíba. A ministra, por sua vez, recebeu uma medalha pontifícia das mãos do Papa Francisco. Ela também participou de uma reunião com o prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé, destacando a comemoração do bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, que vai acontecer em 2026. Para celebrar essa data, está prevista aí uma programação cultural em Roma e também no Brasil, com exposições, apresentações musicais e seminários acadêmicos. Ou seja, Keis, para 2026, aí vai ter toda essa manifestação cultural entre a Santa Sé e também o Brasil. Eu volto com você aí no estúdio, Keis. Tá certo, então, Alain, muito obrigada pelas informações e até amanhã. Tchau, tchau.